A explosão do reator número 4 de Chernóbil foi um desastre que mudou o mundo, mas poucos sabem dos segredos sombrios que vieram à tona depois. Anos mais tarde, um grupo de cientistas e militares foi enviado para investigar fenômenos inexplicáveis na zona de exclusão, não sabendo que o verdadeiro horror ainda estava para ser revelado. Ao chegar na desolada Pripyat, o grupo foi recebido por um silêncio opressor, interrompido apenas pelo farfalhar do vento e pelos sussurros distantes que pareciam ecoar das ruínas. Dr. Ivanov, o líder da equipe, sentiu um calafrio subir pela espinha ao avistar a silhueta sombria do reator destruído contra o céu nublado. Durante a primeira noite, eles montaram acampamento nas ruínas de um antigo prédio administrativo. As paredes cobertas de grafites e fuligem pareciam vigiar cada movimento deles. O soldado Petrov, sempre cético, zombou das histórias de fantasmas, mas todos perceberam seu olhar inquieto para a janela quebrada. Enquanto exploravam a escola abandonada de Pripyat, encontraram um diário antigo escondido sob os escombros. As páginas amareladas falavam de uma entidade sombria que habitava o reator, alimentando-se da radiação e das almas dos mortos. O tom desesperado dos escritos deixou a equipe nervosa. Naquela noite, Dr. Ivanov teve o primeiro pesadelo. Ele viu figuras espectrais saindo das sombras, seus olhos brilhando com um verde iridescente. Acordou suando frio, convencido de que algo estava observando o acampamento. Mas não disse nada a OS Outros. Os dias se tornaram mais sombrios. Estranhos fenômenos começaram a ocorrer. Equipamentos falhavam inexplicavelmente, e sussurros podiam ser ouvidos nas frequências dos rádios, embora nenhum transmissor estivesse próximo. Soldado Petrov, agora mais quieto, começou a carregar sua arma com mais frequência. Ao investigar um prédio de apartamentos, encontraram um laboratório improvisado, cheio de equipamentos antigos e cadernos de anotações. As notas detalhavam experimentos conduzidos após a explosão, tentando abrir um portal para outra dimensão. As descrições eram perturbadoramente detalhadas. De volta ao acampamento, os cientistas discutiram suas descobertas. Dr. Ivanov sugeriu que os experimentos poderiam ter funcionado, talvez abrindo um portal para o inferno. Alguns riram nervosamente, mas ninguém ousou negar a possibilidade. A atmosfera estava carregada de medo e antecipação. Enquanto exploravam o hospital de Pripyat, encontraram um porão trancado. Forçaram a entrada e descobriram uma série de corpos mumificados, vestidos com trajes de proteção. Parecia que haviam sido trancados lá dentro de propósito. O cheiro de morte encheu o ar. Um dos soldados, Boris, começou a se comportar estranhamente. Ele falava sozinho e olhava fixamente para o vazio, como se visse algo que os outros não podiam. Certa noite, desapareceu. Procuraram por ele durante horas, mas tudo o que encontraram foram pegadas que desapareciam no nada. A tensão aumentava a cada dia. Durante uma expedição noturna ao reator, viram luzes brilhando dentro da estrutura destruída. Aproximaram-se com cautela e descobriram uma câmara secreta, ainda energizada, com equipamentos que pareciam vivos. O ar estava pesado com uma presença maligna. De repente, uma figura espectral emergiu das sombras, seus olhos verdes brilhando com uma fome insaciável. Os cientistas recuaram em pânico, mas o espírito atacou, atravessando um dos soldados como uma lâmina de gelo. Seus gritos ecoaram nas paredes de concreto. A equipe fugiu, mas agora estavam sendo caçados. Figuras espectrais surgiam das sombras, sussurrando seus nomes. Cada um deles sentia a morte se aproximar. Dr. Ivanov liderou o grupo até um prédio seguro, onde tentaram montar uma defesa desesperada. As noites eram cheias de pesadelos e sussurros. Cada sombra parecia esconder um espírito vingativo. A comida começou a escassear, e a sanidade de todos estava em jogo. Petrov, o soldado cético, começou a rezar em silêncio, os olhos sempre fixos nas sombras dançantes. Um dia, durante uma exploração de um laboratório abandonado, encontraram documentos que revelavam um ritual antigo, conduzido pelos cientistas soviéticos, para controlar a entidade sombria. As instruções eram claras, mas o risco era imenso. Eles não tinham outra escolha. Prepararam-se para o ritual, reunindo os materiais necessários e desenhando os símbolos no chão de concreto do reator. As luzes piscavam, enquanto os sussurros se tornavam gritos. Dr. Ivanov sentiu uma mão gelada em seu ombro, mas não havia ninguém ali. Iniciaram o ritual, recitando palavras antigas, enquanto a entidade se manifestava, seus olhos verdes brilhando com raiva. O chão tremeu, e uma força invisível tentou interromper o ritual. Mas eles continuaram, a determinação em seus olhos, superando o medo. A entidade soltou um grito agonizante e se desfez em fumaça. O portal começou a fechar, mas não sem antes lançar uma última maldição sobre os invasores. Todos caíram no chão, exaustos, mas aliviados. Sentiram que tinham vencido, mas o custo era alto. Quando finalmente saíram do reator, a luz do amanhecer os envolveu. Sentiram-se como sobreviventes de uma batalha épica, mas o horror de Chernóbil nunca os deixaria. Carregariam as cicatrizes e os pesadelos para sempre, sabendo que enfrentaram algo além da compreensão humana. Enquanto se preparavam para deixar a zona de exclusão, viram uma figura familiar na borda da floresta. Boris. Ele acenou para eles, mas seus olhos não brilhavam mais com vida. A realidade de sua situação os atingiu com força. Não havia fuga verdadeira de Chernóbil. Saíram de Pripyat em silêncio, cada um perdido em seus próprios pensamentos sombrios. A cidade desolada parecia observá-los, guardando seus segredos sombrios e maldições. O portal estava fechado, mas o mal deixado para trás ainda assombrava o lugar. Ao voltarem para a civilização, entregaram os documentos e as evidências, a radiação de Chernóbil. A radiação não era o único perigo naquele lugar amaldiçoado. Cada um deles tentou retomar suas vidas, mas os pesadelos persistiram. Viram figuras espectrais nas sombras de suas casas, ouviram sussurros nas frequências de rádio. A maldição de Chernóbil havia se agarrado a eles, recusando-se a ser esquecida. Dr. Ivanov, incapaz de suportar os horrores, voltou para Chernóbil, determinado a entender o mal que enfrentaram. Foi a última vez que alguém o viu. Alguns dizem que seu espírito agora vagueia pelas ruínas, protegendo os segredos que ele jurou revelar. Os outros membros da equipe viveram com medo, sempre olhando por cima do ombro, esperando que os espectros de Chernóbil viessem buscá-los. Alguns sucumbiram à loucura, outros desapareceram misteriosamente, suas histórias se tornando lendas urbanas. A zona de exclusão continuou a ser um lugar de mistério e morte, atraindo aventureiros e curiosos que nunca mais foram vistos. Chernóbil era uma ferida aberta, um lembrete constante do poder destrutivo da radiação e das forças sombrias além da compreensão. Com o passar dos anos, histórias de assombrações e aparições se espalharam. Chernóbil tornou-se um ícone do horror, um lugar onde o tempo parecia ter parado e onde os mortos nunca descansavam em paz. As lendas cresceram, alimentadas pelo medo e pela curiosidade. Em noites de lua cheia, dizem que você pode ouvir os sussurros dos cientistas perdidos e ver as luzes verdes dos espectros nas ruínas. Chernóbil é mais do que uma catástrofe nuclear. É um portal para o desconhecido, um lugar onde o terror nunca morre.